Fala, futuros servidores do INSS Sem Enrolação! Galera, estamos aqui com o contra-cheque do cargo de técnico do Seguro Social lá do INSS. A gente vai comentar aqui esse contra-cheque, você já vai ver quanto que você vai receber quando você conquistar a aprovação nesse próximo concurso do INSS 2025. Mas antes, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Praticamente todo dia eu vou trazer conteúdos aqui pra você já te ajudar, né? Você iniciar a tua preparação para esse próximo concurso do INSS. Então tem o botão inscreva-se ali, ativa o sininho pra você ser notificado de todo e qualquer novo vídeo aqui no nosso canal, tá? Eu já queria também que você comentasse aqui, comenta aqui, tá? Quanto que você ganha no teu atual emprego hoje, tá? Qual o teu salário hoje nesse emprego? Porque aqui você vai ver o salário desse cargo de técnico do Seguro Social, que é de nível médio. Eu acho que algum de vocês, rapaz, eu tenho um nível superior e eu não ganho nem isso, né? Então você vai ver quanto que ganha esse cargo de nível médio no INSS, tá? Olha só, gente. Nós temos o concurso do INSS 2022, tá? Foi um mega concurso público que aconteceu e ele já nomeou, tá? Já foram chamados todos os aprovados e agora nessa reta final do prazo de validade, né? O concurso 2022 vai vencer agora em 2025. Então nessa reta final já vão chamar os últimos aprovados, né? Que são os excedentes. Já posso adiantar pra você que no concurso de 2022 praticamente todo mundo vai ser chamado, né? Então assim, todo mundo que entrou ou número de vagas ou número de excedentes tá virando ali servidor do INSS. E aí o INSS, com a quantidade de servidores do concurso 2022 que entraram, cara, não resolveu o problema, não resolveu o problema da fila, da grande fila que tem de solicitação de benefícios ali previdenciários que o INSS não consegue dar conta, não consegue diminuir essa fila. Então assim, foi feito um pedido já para um novo concurso do INSS, tá? Então temos aqui essa solicitação e aí nesse pedido aqui já foi informado, por exemplo, né? Uma quantidade de vagas do cargo de técnico, que é o cargo de nível médio, que não foi atendida ali, que eles pediram e só veio 5.084 vagas. Então assim, eles querem que o próximo concurso venha com isso aqui, né? E já tem aqui os desligamentos, aposentadorias aqui desses anos aqui, mais de 700 pessoas, podendo chegar até mil pessoas que estão ali deixando o INSS. Então tá cada vez ficando mais crítica a situação do INSS no quesito servidores públicos. E aí vem a grande notícia, né? Que é o número de cargos vagos no INSS. É algo inacreditável. E aí tá explicado o porquê dessa grande fila de solicitações de pedidos previdenciários, né? Hoje, no INSS, temos ali de cargos vagos para o cargo de técnico do seguro social, que é um cargo que basta nível médio. Gente, é inacreditável isso. 20.320 cargos vagos no INSS. Então assim, o último concurso teve mil vagas. Mais ali, outras mil ali de cadastro de reserva, mais ou menos, né? Um pouquinho mais do que isso de cadastro de reserva. Vamos lá. Não resolve, olha só. Não resolve nada a problemática de déficit de servidores do INSS. É por isso que tem, inclusive, a grande perspectiva desse próximo concurso do INSS chamar no total pelo menos 9 mil pessoas. 9 mil pessoas para realmente resolver esse problema da fila de solicitações de benefícios previdenciários do INSS. Nós vamos aqui agora dar uma analisada no contra-cheque de um servidor do INSS que acabou de entrar. Esse contra-cheque aqui está circulando na internet, tá? E ele é um contra-cheque que a gente consegue ter uma parte aqui para você ver realmente quanto que você vai poder ganhar, tá? Lembrando que esse contra-cheque aqui, ele já está até desatualizado, porque o sindicato do INSS, né? Todos os sindicatos, tudinho, já conseguiram aumento. Então, vou ver se eu pego já um contra-cheque atualizado para gravar aqui um outro vídeo para vocês. Mas vamos pegar aqui esse contra-cheque que nós temos aqui agora, tá? Como é que é os rendimentos de um servidor de técnico, esse contra-cheque aqui é de técnico do Servidor Social, nível médio, tá? É composto aqui o salário, né? Um salário aqui, o vencimento básico, né? R$776,00. Tem o auxílio alimentação, tá? R$658,00. Tem aqui a gratificação de exercício, né? Que é R$1.242,00. E tem mais aqui uma outra gratificação aqui, R$3.135,00. Essa parte aqui agora é uma parte de descontos, tá? Essas duas linhas aqui é uma parte de desconto, que é a contribuição social, desconto ali R$547,00, e o imposto de renda, tá? Esse servidor aqui, pelo que a gente está vendo aqui, ele não tem duas gratificações que são pagas lá no INSS, tá? Uma delas é o auxílio transporte. Então, em algumas localidades, dependendo de onde você vai trabalhar, você ganha ali no INSS o auxílio transporte. Também, se você tiver filhos, né? Na idade de creche, você também ganha ali um auxílio creche, tá? Então, isso aqui são coisas que esse servidor aqui não está recebendo. Aí, a gente vem aqui para a parte de baixo aqui do contra-cheque, né? Que aí você vai conseguir visualizar algumas coisas aqui. Eu quero te explicar alguns pontos bem legais, né? Somando lá, tudo que o servidor ganha lá naquela primeira parte, o servidor dá um total ali de R$5.812,00, tá? R$5.812,00. Com os descontos, tá? De imposto de renda, tudinho, desconta-se ali R$932,00, esse servidor recebe líquido R$4.880,00, tá? Esse bruto aqui, que está R$5.812,00, com o acordo da categoria, com o acordo da categoria, ele já está indo para R$6.938,00, tá? Então, o inicial bruto é R$6.938,00. E temos ali, ao final, R$10.576,00, né? No final da carreira ali. No final, não é no final da carreira. Já na última classe que você vai sendo promovido, na última classe você já vai estar ganhando R$10.576,00. Então, esse R$6.938,00, ele vai vir para cá. Ele vai vir para essa parte aqui, R$6.938,00. Aí vai ter os descontos e aí vai ter o valor, o valor lito. Isso aqui, vamos lá, hoje, um cara ali de nível médio hoje, que trabalha na iniciativa privada, que trabalha de CLT, cara, com nível médio, hoje, me respondam aqui no chat, você ganha um salário desse aqui de mais de R$5.000,00? Mais de R$5.000,00, você ganha? Não ganha. Dificilmente alguém aqui, com ensino médio, na CLT, trabalhando na iniciativa privada, você vai ganhar um salário desse de R$5.000,00, mais R$5.000,00,00. E eu vou ser bem franco, se duvidar, tem gente aqui que tem ensino superior e não ganha nenhum salário desse aqui. É verdade ou não é? Então, assim, é uma grande oportunidade esse concurso do INSS, é uma grande oportunidade você ter aí um salário que já vai dar pra te ajudar bastante, mas você já vai ter estabilidade financeira e profissional. Estabilidade financeira de você ter o teu salário todo mês e a profissional de você ter risco de ser demitido, coisa que acontece na CLT. Então, você tem que acordar, gente, pra fazer essa transição de carreira para o INSS agora, já pra iniciar a tua preparação pra esse próximo concurso 2025. É agora, não é, não é, ai, depois eu vejo, quando saiu o edital eu vejo. Não, não vai com essa mentalidade que não vai dar certo. Tem que ser agora, os aprovados nesse próximo concurso do INSS vão ser vocês. Agora eu quero voltar pra cá, que tem umas coisas que vocês podem até me perguntar depois aqui. Fábio, o que vem a ser essas consignações aqui facultativas, tá? E essa consignação aqui facultativa de cartão de crédito? É o seguinte, lá no INSS você pode fazer empréstimos. Então você tem ali até R$1.804,00 pra você, consignação quer dizer empréstimo, facultativo você escolhe. Então você tem ali até R$1.804,00 pra você fazer ali um empréstimo, tá? Ah, isso aqui já tá liberado, né, pra você, tem os procedimentos internos. E tem também tipo um empréstimo de cartão de crédito ali, já tipo financiado pelo INSS, que é também descontado aqui em folha. Então esses empréstimos aqui, que estão liberados já pra esse servidor, já é tudo descontado em folha, tendo ali mais de R$2.600,00 ali, de empréstimo já pra descontar em folha ao longo da jornada dele. Então isso aqui é uma coisa pra, tipo, entrou, né, aí já quero comprar alguma coisa e já tenho aqui a possibilidade de fazer esse tipo de empréstimo aqui com juros bem baixos, né? Vamos lá, gente. Todo dia eu vou trazer conteúdo pra vocês aqui no nosso canal sobre o INSS, tá? Eu acho que dificilmente vai aparecer alguém mais aqui empenhado em te ajudar a ver você mudar de vida com a tua aprovação nesse próximo concurso do INSS. Então não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado e vamos juntos! Tchau, pessoal!